E o nosso Ronda Gerais nos Botecos está chegando agora no Tom Bar. Gente, olha este prato! Aila do luar ao bar, o amor veio representar. O Tom, gente, vai contar pra gente daqui a pouquinho, mas antes, né, destacar esses comentários de boteco que está acontecendo. E o nosso programa está mostrando tudo pra você. Então gruda na tela e vamos juntos! Bom, eu vou conversar agora com o Tom, que vai explicar pra gente primeiro sobre mais essa participação no Comida de Boteco. Inclusive você que já venceu de outras vezes, né, Tom? Realmente, Rafa, essa é a décima edição que eu participo, né? Das dez vezes que eu peguei, três vezes, um em segundo lugar e um em terceiro lugar. Então sempre estará no pódio, né, um pouquinho. Esse concurso é maravilhoso, né? Você vê que o bar enche mesmo, o pessoal vem mesmo. Então assim, vem pra cá, galera, vem experimentar nosso prato, o Aila. Agora conta pra gente, né, sobre o prato, o que você preparou, o que tem aí nessa delícia. Então, o Aila é uma homenagem à minha filha. Aila é esse brilho da lua, luar. O que que é isso? Nós fizemos uma lua que é uma popeta mix de carne com linguiça, recheada com presunto, catupiry e queijo, com molho ao sugo, purê de batata, batata para e mussarela. Em cima de uma nuvem, que é um algodão doce de pimenta, com umas estrelinhas de pão sírio com patê de frango com abacaxi, patê tropical. Então tá muito bonito, provavelmente tá muito gostoso também. Chama todo mundo aqui pra prestigiar seu prato, Tom. Então, galera, vem pra cá experimentar o Aila, vocês vão gostar bastante. O bar do Tom tá aqui na Rua Maitá, número 50, Morrinhos. Morrinhos, o telefone é 998-94-3005. Vem pra cá, galera, experimentar o prato.